Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Hoje eu vou fazer com vocês essa cestinha aqui para colocar prendedor de roupa ou pregadores de roupa depende da região aqui, cada um fala de um jeito né Como eu fiz isso, o que eu utilizei foi também uma reutilização de uma embalagem que iria para o lixo Eu espero realmente que vocês gostem se gostarem dessa dica aqui se vocês acham que vai valer a pena ou se vocês já gostaram do que viram já deixe seu like, já se inscreva aqui no canal Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanato Seja muito bem-vindo Hoje eu vou fazer com vocês essa cestinha aqui Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem de mais essa dica aqui do nosso canal Vamos ao vídeo então? Eu vou usar para fazer esse cestinho para colocar pregadores Um galão desse daqui, olha Um galão de 5 litros, ele veio com álcool Já lavei, está todo limpinho Eu gostei desse modelo Eu acho que dá para a gente aproveitar Para fazer uma reciclagem bem legal, um reaproveitamento bem legal Então vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer é medir aqui o tanto que eu quero Olha, eu já vi que um tamanho ideal para mim vai ser de 16 centímetros Então eu vou pegar uma caneta marcador que eu tenho aqui Mas pode ser com a caneta que vocês tiverem E eu vou marcar toda em volta aqui, 16 centímetros Vou fazer isso em volta dela todinha Com a ponta de uma tesoura ou com um estilete A gente vai recortar todo ele aqui Já entrou E aí agora eu vou usar com a tesoura Para recortar Todo em volta aqui Não é difícil, tá? Agora eu vou fazer como que um babadinho aqui Olha, para não ficar essa coisa tão retinha Tá? Com a minha caneta mesmo Nada muito certinho, tá? Vou fazer em volta dela todinha É só a gente recortar, tá? Vocês podem ir com uma tesourinha menor assim, como essa E ir recortando Para ele ficar desse jeito aqui E aí E aí eu vou recortar ela todinha, tá? Agora eu cortei um pedacinho, olha De papel mesmo, de papelão Né? Numa embalagem, ó Tá vendo? Só para servir como molde para mim Eu quero fazer como que uma alça aqui Mas eu quero que dos dois lados tenha a mesma altura Então eu vou marcar aqui, nesse caso específico, ó Eu vou marcar nove centímetros Só para eu saber Eu cortei de um tamanho que dá certinho nesse espaço aqui E então você vai cortar de acordo com o tamanho Do seu pote, da largura Ó E aí eu vou piscar aqui Só para eu saber onde eu tenho que recortar A minha alça Certo? Ó Vou fazer também desse lado Tem que recortar isso aqui Então de novo eu vou usar o estilete Só para me dar uma base aqui, ó Tá vendo aqui? E aí agora, ó Eu vou pegar essa tesoura Vou cortar até ali, ó Aqui também Deixa eu ver se ficou essa melhor Aí a gente vai testando, ó Essa aqui é menor Mas essa aqui está cortando mais, né? Aí agora é só Cortar aqui Aqui E aqui também Olha aí como é que ficou Agora eu tenho que fazer desse lado a mesma coisa Mas aqui, ó Já deu uma alça Agora eu vou pegar um pouquinho do álcool Tá? Isso aqui é álcool, gente E vou, ó Limpar aqui Todo o risco Da caneta E ele vai saindo tudo aqui Certo? Depois que ele está todo lisinho Eu vou usar uma lixa Essa daqui é da Grid Ó 150 Vocês encontram essa lixa no site Da Grid Brasil.com.br Tá? E eu vou passar tudo aqui em cima E se ficou alguma rebarbinha Já vai sair E aqui em volta Também De dentro Se vocês quiserem Vocês podem pintar Mas lembre-se de passar Pra a emerantes Umas duas demãos Pelo menos Esperar a secagem Entre as demãos Pra depois Vir com a tinta Mas eu quero esse fundo Claro aqui Pra mim não tem problema Eu estou fazendo isso aqui Pra mim Pro meu uso mesmo Então Essa cor branca Meio puxado pro cinza Pra mim Atende a minha necessidade Mas Se vocês forem fazer Pra vender E assim por diante Faça Mas protejam também Bastante com verniz Porque pode ser que mole Já que a gente Vai colocar Pregadores aqui É uma decupagem Volta aqui No meu pote todinho Pra isso Eu vou usar Esse guardanapo Aqui de papel Olha aqui É de papel Esse guardanapo Gente Eu achei lindo Com esses flamingos Aqui Então olha Eu vou cortar Bem aqui no meio Certinho Certinho Aqui Porque ele vai me dar A medida Certa Então eu vou já Bem aqui ó Na dobra dele mesmo Tá Olha aqui Olha aqui E olha aqui Isso é guardanapo De papel Toda vez que a gente Vai fazer Decupagem A gente tem que tirar Aqui ó As películas Desse guardanapo Deixa eu tirar Aqui pra vocês Verem Ó São três ó Tiro uma Tiro a outra E vou deixar Só essa Mais fininha Aqui Se eu fosse usar Um guardanapo Um pouco mais claro Eu pintaria Isso aqui de branco Ainda embora Ele tá num tom De cinza claro Mas eu pintaria De branco Como eu vou usar Esse guardanapo Mais escuro Não vai fazer Muita diferença Esse fundo aqui Puxado pro cinza Mas se fosse Um guardanapo Clarinho Eu aconselharia Vocês A pintar Passa primer E depois passe Uma demão De tinta branca Vamos fazer A decupagem então Pra fazer a decupagem Eu vou usar A cola de decupagem Da Full Color Essa daqui Vou usar um pincel Pra passar a cola O guardanapo Um pedaço De plástico E aí a gente Vai fazer Como é que eu faço? Olha Eu pego aqui A cola E passo Em toda A minha O meu pote Aqui Tá? Preste atenção Pra você Cobrir Todo aqui O pote Com a cola E aí a gente Vai fazer Por pedaços Tá? A gente faz Um pedaço Cola bem E depois Continua Você pode usar Até um rolinho Se você Preferir Ó Pra esticar Bem Essa cola Aqui Pra não Ficar Nem um pedacinho Sem cola Aí ó Pega aqui Põe bem No alto Certinho Deixa eu Colocar Aqui Levanto Pra ele Ficar Bem Certo Essa é a vantagem Da cola gel Que a gente Pode levantar Pego aqui Ó Um plástico Põe aqui Em cima Com aquelas Películas Que eu Arranquei Vou segurar Aqui ó Pra me Dar Sustentação Ó E vou Do meio Pra fora Aperto Aqui ó Porque tem Um detalhe Né Olha Que bonito E aí Eu vou Fazer Em volta Dela Todinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, olha, com uma lixa de unha, eu vou tirar todo o excesso aqui do papel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, e agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai segurar e vai tirar o excesso de papel dele aqui, olha, todinho. E a gente vai fazer isso em volta dela toda. Já tá seco. Então, tá? Vou passar mais uma de mão, tá? Vou passar mais uma de mão da cola de decupagem aqui, tá? Vou passar, vou passar um pedacinho, vou passar a cola, vou esticar com um bolinho e vou fazer isso em volta dela todinha, pra impermeabilizar esse papel aqui, tá certo? Então, eu vou fazer isso em volta dela todinha. Vou usar, olha, o verniz fosco da Full Color. Vou colocar aqui, ó, vou colocar um pouquinho e vou com o meu rolinho passar em todo aqui o meu pote, né, pra proteger ainda mais esse papel aqui, já que... Eu vou usar na lavanderia, tá? Então, vou passar uma de mão, vou deixar secar e vou passar uma segunda de mão e ele vai ficar bem protegido. Já secou, eu poderia deixar assim, mas eu vou dar uma decorada aqui do lado de fora. Vou usar a passamanaria, olha, e vou usar também cianinha. Cianinha, cianinha vou colocar aqui e a passamanaria eu vou colocar aqui em volta desse detalhe aqui. Vou usar, olha, cola, cola quente, vou pôr aqui um pouquinho e já vou esticar aqui, ó. E vou fazer em volta dela todinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Prontinho, com todo o acabamento feito, eu vou usar aqui pra colocar empregadores de roupa, mas vocês podem usar pra colocar o que vocês quiserem. Eu amei a minha cestinha, eu espero que vocês tenham gostado também de ter dado cara nova a um pote que ia pro lixo, né? E olha aí que gracinha. Tá com pouco aqui porque as minhas roupas estão tudo no varal, tá? E eu peguei só o que eu não tinha usado. Então é isso, se vocês gostarem, gostaram, aliás, eu vou embora sem deixar seu like. Se vocês acharam que essa ideia valeu a pena de aprender. E logo a gente volta com o próximo vídeo. Tchau.